Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, tá chegando agora no canal, já clica aí, se inscrever, ative o sininho pra vocês não entenderem nada, vai ser só um vídeo de qualidade, famílias. Esqueça tudo, já fortalece mais no like, aí dá um novo, vamos pro vídeo, vamos filmar tudo pra vocês, famílias, bora! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreve no canal do Monstro Não esquece Se inscreve no canal do Monstro Que o Monstro tá uma solta Ó o bichão Só um salvinho Tá gravando Aí, já se inscreve no canal do Monstro Atingi quanto? Já deixa o like pra fortalecer o nosso canal Diretamente de São Paulo pro Paraná Toma Respeita Se liga no Monstro É neutro Então se inscreve no canal do Mulek Pra dar uma fortalecida Vamos bater a meta, hein? Esteveira De ladinho A meta é 100k Fala miliciana, hein, mano? Vamos ajudar a se inscrever Bata aí 100k Merece Não esquece de seguir ele no Insta Estevam Mil Grau Não esquece de seguir Não esquece de seguir Não esquece de seguir Não esquece de seguir Neutro Recuperou Parece até que já é de casa Rapaziada, satisfação Mas vai ter mais vídeo Então Atenção nos vídeos lá no Instagram Que acompanha lá, certo? Vai pra cá Vamos... 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 Tchau.